Eu não canso de dizer a vocês aí que 2023 está, olha, insano a palavra é essa. Como se não fosse suficiente. Six Days, Infaluja, o Tactical Squad, Swat Stories, falei esses dias aqui, o Stalker 2, o Metro 4, o Helldivers 2, o Tarkov Arena, enfim, todos os jogos que foram anunciados esse ano ou que estão marcados para sair esse ano. Coisa incrível, esse ano realmente está absurdo. Então, assim, é muita coisa, né? Só que como se não fosse suficiente essa quantidade gigantesca de excelentes jogos de tiro tático, agora a gente tem mais um anúncio e esse eu vou confessar que me pegou totalmente de surpresa porque esse vai chegar com o pé na porta. Eu nem tinha escutado falar, mas esse vai chegar com tudo. Tem campanha, tem multiplayer, está chegando para todas as plataformas e o melhor de tudo, totalmente grátis. Vamos lá falar sobre isso. Ok. Beleza, guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Ruff. Eu já dei falar sobre mais um jogaço que acabou de ser anunciado aí, pegou todo mundo de surpresa, como eu já falei agora há pouco. Eu não tinha visto nada sobre esse jogo, mas como sempre a comunidade aí correu atrás, me avisou aí sobre o jogo. Valeu, agradeço sempre aí porque não tem realmente como ficar ligado em absolutamente tudo que está acontecendo, né? Eu tento ficar, tento ficar pesquisando e tal para poder saber, mas sempre tem uma coisa ou outra que passa por baixo do radar. Nesse caso aqui, quem me avisou foi o Alan, então fica aí meu muito obrigado pelo feedback. Ele me mandou o trailer desse jogo aqui e claro que eu já fiz aquele trabalho investigativo que vocês conhecem para poder trazer todas as informações aqui para vocês, beleza? Foi divulgado um teaser, como eu disse, eu vou rodar aqui para vocês e aí na sequência eu trago todas as informações. Confere aí porque é bem curtinho e está muito bom. Vale a pena conferir. Então, senhores, vamos lá, né? Vamos lá porque tem muita coisa para falar aqui sobre esse jogo. Como eu disse, só soltaram esse teaser, né? Mas a gente vai ter mais informações sobre ele na Gamescom que vai rolar na próxima terça-feira aí. Eu vou cobrir aqui no canal, então se você é novato por aqui, já aproveita para se inscrever aí no canal, ok? Perde tempo não, porque esse canal aqui é focado exatamente nesse estilo de jogo. Se você curte aí um bom FPS tático, aqui tem conteúdo de sobra para você, beleza? Se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos. Tudo bem. Pelo menos estou no lugar certo. Beleza. Como vocês viram aí, o nome do jogo é Delta Force Hawk Ops, beleza? Vai ser um FPS tático com campanha. Aliás, campanha inspirada em Falcão Negro em Perigo. Acho que não precisa dizer mais nada, né? Todo mundo que curte um bom jogo tático. Enfim, qualquer jogo de tiro, eu acho, com certeza conhece esse filme. Esse filme é um clássico, clássico do Ridley Scott aí. Com certeza um dos melhores do gênero. Tem gente que acha que é o melhor, inclusive. Vai ter multiplayer, claro, né? E o melhor de tudo, totalmente de graça aí pra gente. Esse jogo é uma aposta fortíssima. É um jogo com muito potencial e, com certeza, um jogo ultra ambicioso. E aí, pra quem não lembra, esse jogo é um jogo da série Delta Force. É uma série antiga, uma série com oito títulos. No caso, esse aqui seria o nono. Só que não foi confirmado, ou pelo menos eu não encontrei a informação, sobre se ele vai ser um reboot, um remake. Sinceramente, isso não faz lá muita diferença. O que importa é que a série tá voltando e, aparentemente, tá voltando com tudo. Os gráficos estão lindíssimos aí. A jogabilidade parece bem fluida. Parece que vai ser um grande jogo aí. Pelo menos uma grande opção nesse ano aí. Essa série, até hoje, pra quem não conhece, ela é considerada por muita gente uma das melhores séries de FPS. Saiu pra PC, saiu pra console. Diferente de outras franquias de FPS estáticos que se mantiveram apenas no PC, essa não. Essa expandiu aí a ação dela, acabou chegando pra console. Inclusive, tem vários jogos aí que são considerados clássicos, como os do PS1, por exemplo. Infelizmente, eu não tive oportunidade de jogar eles na época, mas claro que eu conhecia e acompanhava, né? Naquela época, eu também não dava muita importância pra jogos de tiro, mas como eu disse, eu já conhecia, né? Mas enfim. Por enquanto, a gente não tem muita informação, como eu disse. A única coisa que a gente sabe é que vai ser um novo jogo da série. Só lembrando que o último jogo da série saiu lá em 2009, né? Faz bastante tempo. E é maneiríssimo ver agora essa série voltando. A gente queria que tantas outras séries voltassem, né? Eu mesmo recebo vários comentários aqui com o pessoal falando Pô, seria ótimo se Metal voltasse, né? Que é uma outra série aí que o pessoal gosta muito. Eu também gosto muito. Queria muito ver de volta. Mas ver essa série aí, Delta Force, de volta já é uma coisa incrível. Fiquem tranquilos, porque eu vou trazer aqui mais vídeos a respeito, explicando tudo conforme for sendo divulgado. Esse teaser aí, ele foi só a ponta do iceberg, ok? Na Gamescom, como eu disse, eles vão fazer o anúncio completo. E, olha, eu vou dizer a vocês que eu tô com uma impressão boa, né? Eu tô com a impressão de que esse jogo, ele já deve sair agora em 2023. Eles seguraram muito esse projeto pra poder soltar assim de uma vez só, já em cima da Gamescom, já vai ter anúncio, um monte de revelação e tal. Eu acho que já sai a data e eu acho que sai pra esse ano. Logicamente, vamos aguardar pra ver aí. Mas eu tô apostando as minhas fichas nisso, ok? Uma outra coisa que me chamou muita atenção nesse jogo é que ele vai sair pra todas as plataformas. Todas as plataformas mesmo, né? Incluindo Mobile, aí. Como eu disse, é um projeto bem ambicioso. Os caras vão chegar com os dois pés na porta mesmo pra poder agredir o mercado. E só o fato de ser um jogo free-to-play com essa qualidade, nossa, é fantástico. A gente espera, lógico, que chegue bom, né? Sem grandes problemas, bugs e tudo mais. Mas, assim, a primeira impressão foi muito boa. Então é isso. Impossível segurar o hype de um jogo como esse. Um jogo que vai ter uma campanha baseada em Falcão Negro em Perigo. É impossível segurar. O negócio agora é aguardar até terça-feira pra poder ver o anúncio completo. E quem sabe até a data de lançamento aí, como eu disse. Vou cobrir esse evento aqui. Então aguardo todos vocês pra poder a gente assistir esse anúncio aqui ao vivo. Beleza? Comenta aí embaixo o que é que vocês acharam desse teaser aí. O que é que vocês estão esperando. E comenta também aí se vocês já jogaram algum jogo dessa série, Delta Force. Vamos conversar. Beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Foco na missão. Foco na missão.